Fala, galera! Tudo beleza? Alessandro falando aqui com vocês. Pô, sumi, hein? Bom, explica rapidinho. Eu passei o mês de janeiro todo viajando, né? Passei por algumas cidades com a minha companheira. E logo quando eu voltei, eu já comecei a produzir o curso que eu vou estar lançando no mês que vem, né? E, poxa, muito trabalho acumulado. Inclusive, tô ainda no meio desse batidão de trabalho. Então, realmente, eu não consegui vir aqui conversar com vocês antes. Hoje eu quero comentar sobre essa polêmica aí do Edmorto ter xingado o Ralf Seixas, né? Tem vários pontos que eu quero dividir com vocês. Pontos que podem ajudar a gente a pensar melhor em como lidar com a internet, com o exercício da crítica e tal. Mas, primeiro, eu quero anunciar pra vocês, então, oficialmente, que tem curso novo na área, pô. Piano Popular para Rúsicos, tá? As matrículas dessa primeira turma vão estar abertas de 14 a 19 de março, tá? O site canaljãobemol.com já tá atualizado pra te apresentar esse material. Então, acessa lá pra você ver. Você vai ver um formulário lá pra você preencher. Se você quiser que eu te envie um lembrete ali, mais ou menos, na véspera do lançamento, pra você não esquecer. Esse é um curso, gente, pra quem já toca algum instrumento musical e quer estudar piano popular. Pô, mano, existem mil e duas boas razões pra qualquer instrumentista, produtor, arranjador, beatmaker, galera aí da música eletrônica e tal, aprender o piano nem que seja ali como um segundo instrumento. Desde a visão que o piano proporciona da harmonia, da distribuição de vozes, né? Até questões práticas, profissionais, enfim, de áudio, de tecnologia, de gravação, de produção, de estruturação de um arranjo, etc, etc, etc. Piano engloba tudo. Então, é uma das melhores sacadas pra qualquer pessoa que trabalha com música, eu falo trabalho assim, né? Mas tanto amadores quanto profissionais, estudar piano popular. Essa primeira turma, né? Que vai se matricular de 14 a 19 de março, vai pegar um preço promocional de estreia, tá? Vai ser R$197,00 apenas. Você pode dividir em 12 vezes, fica menos de R$20,00 por mês. Então, acesse o link que tá na descrição. Deve estar passando um card aqui em cima de mim também. E aí lá você pode deixar pra mim o seu nome, seu WhatsApp, o seu e-mail, porque aí eu te envio um lembrete ali pro dia 13, 14, mais ou menos, né? Te mando um lembrete já com o link pra você já cair na página lá e não perder essa oportunidade. E pode ficar tranquilo que eu não mando spam pra ninguém e muito menos compartilho o seu número de telefone, tá? Ó, curte esse vídeo, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais. Fica aqui até o final do vídeo porque eu não vou dizer obviedades. Comenta aqui embaixo a sua opinião e bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte. Eu vou comparar aí esse caso do Edmota, né? Com o Raul Seixas, com um outro caso que rolou na semana passada, que inclusive é bem mais relevante pra produção intelectual aqui no Brasil. Já já eu conto pra vocês o que que é. Mas primeiro eu quero contar pra vocês como as coisas mudaram nessa dinâmica do exercício crítico, né? E eu acho que quase ninguém tá sabendo direito onde que tá o ponto de equilíbrio disso aí. É o seguinte. Eu nasci no meio dos anos 80, né? Muito antes da internet se popularizar. Na minha infância, cara, a gente lia jornal impresso. Pra caralho! Eu me alfabetizei lendo jornal. Tô falando aqui de 1990, 91, mais ou menos. Pra vocês terem ideia, as Olimpíadas de 92, de Barcelona, até hoje foi a Olimpíada que eu mais me empolguei. E eu só assisti, entre aspas, essa Olimpíada através de jornal impresso. Na época a gente não tinha TV. Tô falando isso pra você perceber o poder que tinha esse tipo de publicação há uns anos atrás. Era TV, rádio e mídia impressa. Era o que a gente tinha, mais nada. E aí nas mídias impressas, nos jornais, nas revistas e tal, tinham as tradicionais colunas de arte e cultura, né? E elas traziam basicamente críticas. De filmes, de livros, de discos, de peças de teatro, etc. Você via lá vários elogios e tal, mas via também, bicho, cada esculacho que às vezes dava até pena do artista que tava lá exposto. Claro que solava uns jabás daqui e dali, né? Essa indústria da informação é totalmente suscetível a isso. Mas não acho que isso seja relevante pra essa conversa, não. Na minha adolescência ainda não tinha internet. Eu passei a ler muito, comprar ou pegar emprestado, muita revista de música, de áudio, né? Tinha backstage. Eu adorava revistas de bateria, sabe? Porque eu tocava bateria na minha adolescência. E nessas revistas também tinha a sessão de resenhas de discos, né? São críticas a rigor e os caras também não perdoavam, não, bicho. Eu li muita crítica dura mesmo nessas revistas. Vocês já devem ter ouvido ali o termo sucesso de crítica, né? Que é quando os críticos aprovam um determinado trabalho, né? E esse termo meio que mostra que existe um entendimento acerca da seriedade do exercício crítico. Não é um lero-lero qualquer. É um ofício, sabe? Tem o crítico literário, o crítico de cinema, o crítico de arte e tal. Machado de Assis, em certa feita, manifestou que, abre aspas, a crítica não é uma profissão de rosas. Se o é, é o somente no que respeita a satisfação íntima de dizer a verdade. Machado de Assis disse isso. E lá nas idas das mídias impressas, a palavra era arbitrária e hegemonicamente delas. Quem tinha a palavra era as revistas e os jornais. Não tinha isso do público comentar a ponto do comentário repercutir de alguma forma. Então meio que a gente era acostumado a ler as críticas, né? Mesmo as mais duras. E lidar com aquilo, absorver, né? Gostando ou não. Era normal pra nós que existisse a crítica. E aí hoje, pessoal, com as redes sociais, né? A comunicação e a possibilidade de expressão bem mais acessível e democratizada, a gente vê claramente o fenômeno da fácil, facílima adesão e repercussão de falas extremadas. De vez em quando aparece pra mim ali no Facebook. Fulano comentou a publicação tal, sei lá, no G1. Aí embaixo tá o comentário do cara. Tem que matar! Eu fico, que isso, cara? O que esse cara tá falando? E assim, ele não é assim. Eu conheço ele. Esse cara que apareceu comentando, tem que matar, sei lá, ele adoeceu, cara. Adoeceu desse delírio furioso que infestou as redes sociais. E isso, gente, isso afeta todo mundo. Uns afloram um lado violento, né? Afloram a violência que há em si. E outros se chocam cada vez mais facilmente, né? Talvez até como uma resposta. Enfim, meio que todo mundo se infectou de uma forma ou de outra desse ódio doentio das redes sociais. E, bom, tudo isso que eu disse aqui, na verdade, era pra chegar num caso muito triste, né? De cerceamento da liberdade de crítica que o crítico literário Luiz Maurício Azevedo sofreu semana passada. Esse era o caso que eu disse pra vocês que queria comentar, que é um caso extremamente relevante, né? Pro exercício intelectual no país. E esse caso não tem qualquer semelhança com o do Ed Mota, que eu vou comentar daqui a pouquinho. A não ser por esse cenário que eu tô tentando desenhar pra vocês. Esse novo normal. E que geral deu essa enlouquecida. E ou parte pra um discurso violento, ou se choca com qualquer coisinha. O que aconteceu foi que o Luiz Maurício Azevedo escreveu uma crítica ao livro Homens Pretos Não Choram, do Stefano Golpe. E a crítica foi dura. Foi bem dura. Foi muito dura. Porém, foi dura dentro de um limite muito profissional e muito responsável. O link dessa crítica tá aqui na descrição, caso você queira ler. Vale bastante a pena. É bem interessante, muito bem construída. Luiz Maurício Azevedo é um crânio, um mestre mesmo. Então sempre vale muito a pena ler o que ele escreve. O resultado disso foi um linchamento virtual. Ele sofreu um linchamento virtual. Que, assim, é um sintoma desse adoecimento coletivo das redes sociais. O cara foi ameaçado de morte. Foi chamado de racista. Sofreu ameaça de tortura. Tudo porque ele exerceu o ofício de crítico literário. E fez uma crítica. Aí ele depois veio a público, né? Se manifestar e explicar o óbvio pras pessoas, né? Que tempos são esses onde é necessário explicar o óbvio. Crítica não é propaganda. Crítica é assim mesmo, cara. O papel do crítico sempre foi indiscutível na história da arte. Independente de serem boas as críticas, pontuais ou não. A crítica foi responsável, em grande medida, pelo refinamento das expressões artísticas e intelectuais que a gente consome hoje. Então, pra mim, cara, é surreal pensar que umas coisas que as pessoas sabiam lidar quando eu era criança, hoje vira ameaça de morte. Onde que a gente se perdeu tanto, bicho? Pelo amor de Deus. Muito possivelmente, respondendo, foi nessa fúria coletiva e doentia que a gente normalizou como comportamento nas redes sociais. Não vou ficar de saudosismo com o passado aqui, não. Mas, assim, nos tempos do jornal impresso, as pessoas conseguiam entender melhor essa dinâmica. Seguramente o Luiz Maurício Azevedo não seria ameaçado de morte se tivesse escrito essa mesma crítica que ele escreveu. Então, primeira coisa, gente, eu convido todos os amigos, todos os seres pensantes aí me ouvindo a refletirem sobre essa lógica do linchamento virtual, do cancelamento e tal, porque isso é essencialmente movimento de manada. Não tem jeito de promover um linchamento sem que muita gente partilhe ali do mesmo ódio. Todo mundo odiando junto ali na mesma direção, né? Elegemos um inimigo a ser aniquilado e sem refletir com a própria cabeça. Manada, manada. E aí eu chego aqui no fatídico caso do Sr. Edmota, né? E eu quero começar falando, quero começar a expor a minha opinião sobre ele, né? Já que ele não tem a menor dó de expor as opiniões dele sobre os outros. Primeiro, julesca pentafresca total. Quem é inscrito antigo aqui do canal sabe o que é isso. É basicamente o cara que a única linguagem que ele realmente tem influência é a pentatônica, pentabluesa e tal. Não tem nenhum problema se usar a pentatônica, né? Talvez seja problemático, se falando de um músico de alta performance, é se a única via de expressão musical que você domina passe exclusivamente pela escala pentatônica. Você só sabe usar ela. O Edmota não vai muito além disso aí não, viu? Cantor é difícil ir além disso mesmo, mas tem cantor que vai. O Ed seguramente não é um deles. Apesar disso, pessoal, ele é um ícone dessa linguagem vocal importada aí dos Estados Unidos, né? Através do soul, do groove, do funk e tal, do gospel no Brasil. Ah, mas tem um fulano que é melhor. Ah, mas tem um deltrano e tal. Cara, esses caras aí, dessas porra, dessas pirulas aí com melismo e o caralho e tal, seguramente ouviram muito Edmota. Fique seguro disso, sabe? Não tem como. Então, ele tem sim o lugar ao sol dele, sabe? Muito embora a linguagem musical, na minha opinião, não seja muito mais do que ok. Fique claro que o Edmota é um bom músico e é um músico importante nesse país. Porém, meus queridos, dele, pra qualquer um dos expoentes da música brasileira, é uma desproporção abissal. Não existe unidade de medida capaz de compreender a obra da Edmota numa mesma fórmula, num mesmo parâmetro que Hermeto Pascoal, que Toninho Horta, que Guinga, que Egberto, que Hamilton de Holanda, que Vinícius Dorin, que El Belmiro, Moacir Santos e outros vários, etc, 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 etc. Sabe, perto desses caras, a música do Edmota é de brinquedo. E se a gente olhar pra uma outra intelectualidade na música popular brasileira, Chico Buarque, João Bosco, né? Aldir Blanc, que inclusive tem uma parceria com o Ed. Engraçado que essa parceria é relevante pra biografia do Edmota, na mesma medida que é irrelevante pra biografia do Aldir Blanc, enfim. E, porra, Paulo César Pinheiro, Gilberto Gil, Milton Nascimento, porque, porra, aí, cara, entra na parada um negócio chamado letra, né? As canções são grandes de outras maneiras, né? Porra, aí a obra do Edmota fica uma batatinha frita do almoço de ontem ali, que esqueceram em cima do fogão ali, manja que é um trem murcho, mano. E detalhe, ele não tem obrigação de ser letrista, sempre contou com bons parceiros, né? O Ronaldo Bastos, né? Rita Lee e tal, pra socorrer ele nesse sentido, mas convenhamos. Se arruma, aqui que tá bom, aqui tá 10. Se arruma, tem espaço na van. Tem espaço na van. Pra um cara com toda essa panca de fodão aí, porra, tá meio merda, não tá não? E eu acho importante falar isso, talvez falar nesse tom do Edmota, primeiro porque ele não tem pena, né, de criticar as outras pessoas, e segundo porque ele tem feito uma autopropaganda muito forçada e muito descolada da realidade em que ele é o soprassumo da qualidade musical desse país. Parece que nessa coisa dele brigar com o mundo, ele se apaixonou por si próprio, né, e perdeu o senso de realidade. Ele é um músico bom? Claro que é. É seguramente uma figura da nossa música. Mas se ele acreditou em algum momento que tava no nível dos grandes de verdade, poxa vida, eu espero que ele nunca acorde desse sonho, porque vai ser bem triste quando ele acordar pra ele, né? Agora veja, eu acabei de criticar o Edmota aqui, né? Eu fiz uma crítica à música dele e a ele como cantor. Ponderei sobre a importância dele, né, mas em nenhum instante eu sugeri qualquer ataque ao ser humano, o Eduardo Mota, a sua integridade, né, e tal. Talvez isso seja o ponto de equilíbrio. O que vocês acham? Aí sobre as coisas que ele disse recentemente, né, pô, fiquei sabendo depois que ele criticou um monte de gente, porque eu não assisto os negócios dele, não, porque pra mim é insuportável a fala dele. Vi uns pedacinhos, né, eu realmente acho muito chato escutar ele falando, porque a fala dele tá cada vez mais carregada de arrogância, e aí, pô, é pra mim não dá. Sobre o Raul Seixas, no trecho que eu vi, eu vi ele insistindo muito num lance do Raul ter trabalhado em gravadora, jogando contra os músicos e tal, né, jogando contra colegas de profissão. Isso é um ponto de interesse pra mim, né, não sei do que se trata, né, mas a minha reação, pelo menos primária, é sair em defesa também da minha classe, né. Pode ser verdade, né, pode ser que o Ed saiba de alguma coisa lá do show business, que a gente não saiba, como pode não ser também. Como, aparentemente, uma boa parte da raiva do Ed Mota parte disso, né, dessa relação do Raul Seixas com as gravadoras e tal, não dá pra gente formar uma opinião sem saber o que aconteceu de fato, né. Se é verdade que o Raul Seixas prejudicava os colegas músicos e tal, se for verdade, aí eu tô com o Ed, velho. Se não for verdade, aí com certeza tem uma outra treta lá entre eles que a gente não sabe, talvez o Ed tenha razão de ser tão puto da vida com o Raul Seixas, talvez não. Sem a gente saber dos fatos, não dá pra formar opinião nenhuma. Só que aí na fala desmedida dele, né, eles saiam misturando tudo ali, né, na mesma frase. Mal caráter, desqualificado, péssimo músico, musiquinho, julgava contra os colegas, funcionário de gravadoras, tudo junto ali, né. E aí fica eu tentando aqui separar as coisas. Sou a babá do Ed aqui agora. Agora, vamos aqui falar numa boa, papo de músico pra músico aqui, tranquilo, sem raiva, não tô com raiva nem do Ed, nem do Raul Seixas. Vamos tentar falar aqui friamente. O Raul Seixas era um músico limitado? Era, cara. Vai ficar puto comigo também agora por causa disso? Sabe? Era mesmo. Tô vilipendiana, memória, mas não para com isso, cara. Crítica simples, sabe? Dentro do âmbito artístico, musical. Você não tem que ficar puto por causa disso. Larga que você viu, Vinha, mano. O Raul Seixas foi um puta artista, muito intenso, muito criativo, mas foi um músico limitado. E não é coisa de tecnicamente limitado, análise meramente técnica. Não, não é isso, cara. O pessoal acha que músico só sabe olhar pra técnica quando vai elaborar uma crítica. É musicalmente limitado, não é tecnicamente limitado, não. Era um músico sem swing, sem balanço, indelicado, grosseiro ali com as notas, impreciso, sem tato com o instrumento musical, pouco afinado, de um senso melódico, pueril, harmônico, então nem se fala, mas enfim, também não é obrigação. E aqui, gente, a galera que eu converso aqui no canal é maiormente músicos, né? Leigo não nota essas coisas. Músico nota, né? Vocês notam isso, né? Vocês devem saber muito bem, a não ser que você seja fã. de fã é essencialmente um cego em relação ao ídolo. Raul Seixas era um músico que podia facilmente se matricular na escolinha de música aí no seu bairro. Qualquer professor mediano de violão, de canto, de guitarra, tem algo a ensinar, seguramente, pro Raul Seixas. Então, nesse ponto, a fala do Ed Motta não causou nem interesse, porque assim, ele não disse nada mais que o óbvio, né? É um músico limitado, bicho. O que tem de novidade nisso? E o que tem de grave falar uma coisa dessas? Para de ser viuvinha, para de ser ofendidinho. Meu Deus, como ele foi capaz de falar... Para, velho. Inclusive, eu seria capaz de apostar que o próprio Raul Seixas não dava a menor bola pra isso. Sabe? Eu imagino que ele até devia saber mesmo que musicalmente ele era fraco. Ao contrário do Ed Motta, né? Que pensa que é o John Coltrane do Espaço na Vanda. Um músico limitado, preste atenção nisso, ele pode, sim, se expressar musicalmente de formas muito interessantes, muito criativas. Um ótimo exemplo disso, pra mim, sabe quem que é? O Falcão. Alguma vez o Falcão reivindicou ser um grande músico? Só se for de alguma zoeira aí, né? Mas assim, mas é inegável que, através das canções, ele foi capaz de expressar, ele é capaz de expressar uma inteligência incrível pro humor. Tem sacadas incríveis. Eu boto pra escutar pra dar risada. Falcão, cara. Eu considero o Falcão um puta artista performático, intenso, inteligente, mesmo sendo um músico limitado. Gente, o que que tem de difícil nisso? O Raul Seixas foi um puta artista, mas musicalmente limitado. Uma coisa não elimina a outra. Alguns anos atrás, o Hermeto Pascoal chamou Caetano Veloso de musiquinho pelo mesmíssimo parâmetro que o Ed Motta chamou o Raul Seixas do mesmo termo, inclusive, né? Pô, eu sou fã do Caetano. Você acha que eu discordo do Hermeto Pascoal? Absolutamente não. O Caetano, assim, que, convenhamos, é um músico muito mais robusto do que o Raul Seixas foi, também poderia se matricular em uma escola aí da sua cidade, sabe? Fazer aula de violão com um professor mediano. É limitado também, cara. E eu sou fã do cara. Vocês estão entendendo que isso não é problema, mas ao mesmo tempo não deixa de ser verdade. Tem umas coisas que músico percebe e leigo não. Se você entrega para um leigo escutar o piano do Bill Evans e o piano do McCoy Tyner, eu duvido que ele consiga distinguir uma coisa da outra. A gente que é músico consegue ver, pô, pelo amor de Deus, gritante a diferença de uma coisa para a outra. Mas leigo não consegue. O Ed Motta é um puta músico, parênteses, muito menor do que ele acha que é, mas é um puta músico. E para ele não é nem um pouco difícil olhar para o Raul Seixas com o violão na mão e falar assim, é... dá para estudar mais, né? O problema é que nessa dinâmica que se formou a respeito da crítica, o artista, o público e tal, sempre que algum ídolo de alguém é criticado, e assim, pode ser Raul Seixas, Anitta, Pabllo Vittar, o estilo musical, falou mal do metal, falou mal do funk, carioca, não importa. Junta uma legião de funk que não tem a menor noção do que é musicalidade, que é meramente um apaixonado mesmo e leva a conversa, né? Para aquele movimento de manada ali e tal, no sentido de aniquilar o crítico do ídolo dele. Pelo amor de Deus, bicho. É o caso lá do Você Não Conhece o Manoó, que o Regis Tadeu passou a perto lá dos metaleiros. Mas a gente percebe a pegada de um músico no ato dele encostar no instrumento musical. Você que dá aula, sei lá, de violão para iniciante, né? Olha o jeito que esse aluno iniciante lida com o corpo do violão ali nos primeiros contatos. e o jeito que o Yamandu lida. O violão parece uma extensão do corpo do Yamandu, né? É uma liberdade, uma intimidade ali, né? Fácil. E isso, na verdade, nem é só com música, não, bicho. Você está dentro do carro com uma pessoa que dirige mal no volante. Você está vendo que ela dirige mal. Mesmo que ela não faça nenhuma cagada no trânsito. Não errou nada. Estacionou, arrancou, não deixou o carro morrer, está beleza. Mas no jeitinho dela ali, né? Você tem, você vê, ele é nítido ali que a pessoa dirige mal ou está aprendendo, enfim, não tem intimidade ainda, não sabe direito ainda. E músico vê isso também, pô. Normal. O caso do Harry Stadell lá com os fãs, maluco lá. Você não conhece o Manoel. Você está falando isso que você não conhece o Manoel. Ele quase apanhou lá. Na verdade, cara, isso é muito mais normal, muito mais corriqueiro do que a gente imaginava. Critica Beatles, para você ver. Critica, critica a voz do Fred Mercury. Critica Pink Floyd, meu querido. Vai ver a milícia dos roqueiros de meia-idade querendo te matar. Na ocasião que rolou de eu ter um debate com o guitarrista lá do Angra, porra, vocês não imaginam o que apareceu aqui de fã deslumbrado, apaixonado. Você não pode falar isso, cara. Para com isso, cara. Supere isso aí. Pô, meu ídolo. Meu ídolo é quem? Milton Nascimento. Pô, eu sou fã do Milton Nascimento, sabe? Não estou imune a ter ídolos, não. Só que o caso é assim, cara. Você quer criticar ele? Pô, maravilha. Critica aí. Me afeta 0%. Por que isso deveria me afetar, bicho? A gente tem que humanizar os nossos ídolos, sabe? Ninguém é Deus, não. Ninguém está imune. Todo mundo erra. O Milton Nascimento, na ocasião ali da possibilidade de um boicote, né? A um show em Israel, rolou uma movimentação aí com o Roger Walters, né? Para que alguns shows não acontecessem em protesto e tal. Pô, o Milton não entrou não, cara. Achei que ele foi um puta do mercenário. Meu ídolo maior. Achei que ele foi um puta do mercenário. Aí o pessoal entrou numas de que não pode criticar o funk carioca porque é música da favela, né? Chegando a chamar até de racista quem critica, pô, pelo amor de Deus, não pode criticar o BBB, não, porque senão agora você é elitista. E tudo isso, tudo isso, todas essas reações, gente, bate lá naquele adoecimento que eu tenho falado para vocês das redes sociais. Uns passam do limite da crítica, né? E adentram um discurso de ódio mesmo e outros vêm discurso de ódio em qualquer coisa. Até um não tem. O grande ponto desse vídeo, o que eu queria que vocês pensassem comigo, é como a sociedade desaprendeu a lidar com o exercício intelectual da crítica. Luiz Maurício Azevedo, crítico literário, né? Sofreu um linchamento virtual, está precisando defender o seu direito de crítico, de criticar. Isso é ridículo, cara. Então, cara, você não precisa ter um lado. Pensa isso, sabe? Você não precisa ficar do lado do Edmodo ou do lado do Raul. Você não precisa ficar do lado da Rússia ou do lado da Ucrânia, sabe? Você não precisa ficar do lado crítico ou do lado criticado. E meio que a dinâmica das redes leva a gente a ter que escolher um lado sempre. Na verdade, isso tem explicação até na evolução das espécies. A coisa da necessidade de um pertencimento, você fazer parte de um grupo, dar uma sensação de segurança, o nós contra eles. Enfim, tem muitas explicações para isso. Mas, por exemplo, na ocasião da polêmica do voto impresso, vou dizer para você, todo mundo sabe que eu sou 100% anti-Bolsonaro. Mas a coisa entrou num nós contra eles, como tudo entra, que aí todo mundo que é oposição ao Bolsonaro se opôs ao voto impresso, até porque ele usou isso como uma forma de chantagear a democracia, se não tiver, sei lá o que vai acontecer, enfim. Mas, eu pessoalmente não sei, nunca ficou claro para mim qual que é o problema de você votar lá na urna, ela imprime o voto, você olha, confere o que você votou mesmo, beleza, bota lá na urna física. Nunca vi, nunca consegui entender qual que é o problema disso. Mesmo com todo mundo do meu lado, do espectro político, se opondo, eu fiquei meio, pô cara, eu realmente não sei, não consigo entender qual que é o problema disso. Não, isso é autonomia intelectual, independente de haver problema ou não na coisa do voto impresso, que eu não tenho nem leitura sobre isso, o caso é que eu não engoli uma opinião pronta ali, né, para seguir a manada para esse lado. E, assim, bom, isso tudo, eu quero deixar para vocês, como eu sempre faço, um exercício de auto-percepção, tente prestar atenção no quanto você está infectado por esse ódio coletivo das redes, o quão facilmente você é tomado por um ódio coletivo, né, que você entra, adere a um movimento de manada. Eu acredito, eu quero acreditar que o antídoto contra esse contra esse adoecimento, né, das redes sociais é o exercício da dúvida ou, entre parênteses, a criticidade, né, o exercício intelectual da crítica e da autocrítica, sermos um pouco menos convictos, né, um pouco menos seguros das próprias opiniões, mais racionais, mais cautelosos, talvez, assim, a gente reamadureça, olha que verbo interessante, né, para aprender novamente enquanto sociedade a lidar com o exercício intelectual da crítica. É isso aí o recado que eu queria dar para vocês, deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião, um abração, e até a próxima.